A Nayanda bebe, deixe para lá, vamos seguir o programa, não é? É, a bichinha aqui, ei, aqui, né? É, Lulu tá controlando ela, mas quando ela se solta, a bicha... Quando, ei, 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 e ela agora, ela agora conheceu a casa do Zé, saca, né? Foi lá, aí, comendo caramujo africano, como tiragosto, olha, pretíssimo. Vamos embora. Não mesmo, Sissi. Olha, Sissi, olha, ela tá com raiva, ela corre, Sissi. Pera lá. Pessoal.